graça e paz meus irmãos estamos saindo mais para mais uma entrega de cestas básicas projeto pão e salvação firme agradeço a deus pela vida de todos vocês que fazem parte deste projeto que deus abençoe e multiplique para vocês saindo agora para fazer mais uma entrega de seis cestas básicas para pessoas carentes pessoas que estão realmente necessitadas estão precisando né muita gente precisando de ajuda meus irmãos deus abençoe a vida de vocês que tem nos ajudado neste projeto